Olá pessoal, vamos falar de algo importante que é a inscrição de participantes ou usuários dentro de um curso. O primeiro método é um pouquinho mais trabalhoso, que é o chamado de inscrição manual. Na sua disciplina, você vai navegar até a administração do seu curso. Na administração do curso, você vai clicar em usuários. Você terá, então, métodos de inscrição e usuários inscritos. Você vai clicar em usuários inscritos. Nesta página, você vai verificar quais usuários estão inscritos no seu curso e poderá inscrever manualmente quantos usuários desejar, desde que eles sejam autenticados dentro do Moodle. Ou seja, eles devem estar cadastrados na base de dados do Moodle. E aí eu faço uma ressalva. Um aluno novo ou um servidor que nunca acessou o Moodle, ele ainda não está autenticado. Ele encontra-se na base de dados da UTF-PR, mas não encontra-se na base de dados do Moodle. Para que ele passe a constar na base de dados do Moodle, ele precisa fazer o login no Moodle pela primeira vez, com o login e senha dele de aluno ou, então, de servidor. Por isso que, muitas vezes, fazer a inscrição manual desses servidores é um pouquinho complicado, porque você vai tentar buscar o nome deles no Moodle e o Moodle não vai encontrar. Aí, para solucionar esta situação, você vai pedir ao usuário que entre pela primeira vez no Moodle ou vai utilizar o segundo método de inscrição que a gente vai aprender no outro vídeo. Então, para inscrever manualmente um usuário é bastante simples, basta clicar em inscrever usuário. Você vai buscar pelo nome completo dele ou pelo e-mail desse aluno. Eu vou colocar um aluno fictício aqui, que nós usamos nos nossos cursos, que foi criado também pelo professor Manzano, que é o Joanes Dudante. Ele existe ali. Ali, o Moodle encontrou, você vai clicar nesse nomezinho e vai escolher qual é o perfil. Provavelmente, quando você é um professor da disciplina, você vai ter a opção apenas de tutor e estudante. Quando você é um gerente de categoria ou administrador, você terá outras possibilidades para enquadrar este participante. Então, você vai colocar como estudante, que vem como padrão do próprio Moodle, e vai inscrever este usuário. Você vai perceber que o Joanes Dudante já faz parte dessa disciplina e vai ter acesso às atividades assim propostas aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.